E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer E dessa vez voltamos com mais um só em dica E nesse vídeo eu vou dar uma dica que acho que em toda a internet nunca ninguém deu E só você vai aprender Então compartilha o máximo de vídeos possíveis se quer que isso se torne viral E nesse vídeo eu vou ensinar como tirar jogadores da academia de formação com um grande over Não é bem com um over super grande, mas com um over muito diferente Nós estamos habituados a ver jovens com 56, 59, 49 Você vai tirar jogadores da academia de formação com over 65, 75 para aí em diante 16 anos e com potencial de uma grande promessa Os potenciais mais altos do FIFA Tu vais ter esses jovens na tua academia de formação E antes disso tudo Eu queria te pedir Se inscreve no canal aí embaixo Deixa o teu like Compartilha o vídeo e comenta o que é que achaste Se esse vídeo chegar a 10 likes eu mando mais um só em dica para o canal Então continua fortalecendo Continua mostrando que é daqui mesmo dessa nossa vibe do Garcia Gamer E ativa esse sininho das notificações Porque muita gente não tem recebido os meus vídeos Mas como sabem que tem vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado Vocês já vão saber sem ativar a notificação Mas ativem porque é muito importante Então subscreva o canal Seja bem-vindo ao Garcia Gamer Mais um só em dica E solta a vinheta Então, aqui estamos né Para não pensarem que eu estou a fazer com um clube que tem muito dinheiro Ou que tem muitas condições Para tal coisa Eu vou começar com o Bayern Vocês estão a ver Não vamos treinar, não vamos fazer nada Não vou contratar ninguém É só rapidamente Como vê nós temos 33 milhões e 500 mil euros Tu tens que contratar o melhor olheiro É investir na base a sério Eu vou contratar o melhor olheiro que é esse que tem 5 estrelas Compra sempre o melhor olheiro que tem 5 estrelas Ou que tem o maior número de estrelas de avaliação A experiência não importa nada Simplesmente avaliação Se o teu olheiro ter boa avaliação Vai tirar jovens promessas da tua academia de formação Agora Tu vais mandar o teu olheiro para o melhor país possível Podes escolher tu Não importa Vai sair uma grande academia de formação Para tu não veres que eu estou a mentir Eu vou ir para uma academia de formação forte Eu vou Uma academia de formação fraca Eu vou para a Suécia 9 meses Deixa em qualquer jogador Não procure jogador de posição específica Não procure jogador de posição específica Segue isso passo a passo Ao longo dos meses Vai sempre observando o relatório do teu escalão de formação Porque é muito importante saber quais os jogadores que tu irás escolher Aqui está E aqui é a parte mais importante Contrata jogadores que tenham potencial que te agrada Mas aqueles que tenham o over entre 40 e 50 Não contrate jogadores com over entre 25 e 35 40 e 50 Daí vão sair grandes promessas Então Nós só vamos contratar estes jogadores Aqui está o nosso escalão de formação Aqui tem o jogador Hans Johnson Com over 49 Bom Tem o jogador Lucas Patterson Com over 51 Bom E o jogador Thomas Madsen Com over 45 Muito bom Tu só podes contratar jogadores com este tipo de over Ninguém pode ser abaixo de 40 E ninguém pode ser Como é Sim Basicamente isso Ninguém pode ser abaixo de 40 Esse é o critério que tu tens de respeitar E qual é o glitch maravilhoso Ou qual é o segredo Tu vais deixar este jogador na academia de formação Até o dia 1 de maio Dia 1 de maio Não importa se tu jogas na América Que o calendário é diferente Mas no dia 1 de maio Os teus jogadores da academia de formação Do escalão de formação Vão bugar o over por completo Os que são 50 podem ficar 70 Os que são 40 ficam 60 rapidamente Tu vais ver isso mesmo agora 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 E mais uma coisa pessoal Não olha no potencial do jogador Não olha no potencial do jogador Olha no over 40 ou 50 Olha no over do jogador Se olhas no potencial do jogador Tu não vais conseguir fazer Esse maravilhoso glitch Então Olha no potencial No over do jogador E não no seu potencial Então pessoal A época está a acabar Não olhem no lugar do board No final da liga Mas observem que nós estamos em abril É o último mês que falta antes de maio No dia 1 de maio Todos os overs vão bugar Não esqueçam Se tu não entendeste Volta no princípio do vídeo Entende Tu tens que ter jogadores Com over de 40 para cima Olha Ignore o potencial do rapaz Olha no over 42 43 49 45 46 51 43 E 45 São jogadores suecos A primeiro lugar Um país muito ignorado Nas academias de formação E Nós somos Do Bournemouth Então precisamos despedir né Quero ver o que vai acontecer Mas Por enquanto é isso Aqui está pessoal Estamos em maio Estamos em maio Eu vou vos mostrar O que é que aconteceu Quanto a Nossa Academia de formação Eu vos mostrei Os overs há pouco Aqui estão Os novos jogadores Da academia 58 52 64 56 Este ainda não bugou 65 70 70 de over Com potencial 83 89 54 de over E 60 de over Bem pessoal Este foi o glitch Acho que vocês Podem Algum de vocês Podem não ter gostado né Mas Eu vou vos mostrar O que é que este glitch Tem a oferecer É muito pouco o over É muito pouco o over de alguns Sim Mas o potencial É muito forte Tem potenciais muito fortes Jogadores muito Muito bons No Bournemouth Um jogador de over 64 Já está muito bom Aqui está um guarda-redes De over 59 E aqui Esta estrela com over 70 Este é o glitch Este é o glitch Que eu preparei Para vocês verem né Vou saltar este jogo Vamos ver como é que fica O próximo A contratação dos jogadores Da academia de formação Vamos lá ver Aí está Na sua maioria Já aceitaram Sim Materson Todos aqui Então vamos rapidamente Saltar para ver O potencial dos jogadores Primeiro jogador Hans Johnson Com over 64 E tem 17 anos né Mostra grande potencial Seus maiores atributos Seu drible com 80 Controlo de bola com 80 Simplesmente da academia De formação do Bournemouth Né É muito bom Segundo é Thomas Madsen Com over 60 Dribble 80 E potencial Até 86 Então pessoal Esse foi o glitch Espero que não fiquem Zangrados com a posição Do Bournemouth Neste Neste pequeno glitch Já está despromovido Já não há como Conseguir a salvação Mas era simplesmente Para vos ensinar Como tirar bons jogadores Imaginem só Eu com o meu Bournemouth Consegui tirar jogadores Com over 65 70 Da academia de formação Né E imagina Com um Barcelona Com um Real Madrid O que é que ia acontecer Então aproveita esse glitch Aproveita esse bug Porque é a tua oportunidade De ter Uma academia Muito Mas muito forte Então Até o próximo vídeo Que é já quarta-feira Espero que curtem Gostar Gostar Comentem Comentem Compartilhem Continuem Acompanhar O canal Garcia Gamer O vídeo Passados Está aí na descrição Espero continue Máximo Segundo Contrata apenas Há jogadores 70 Com grandes E grandes Atributos Imagina se tu fazer isso No Manchester United No Barcelona Real Madrid Tudo Então São essas as dicas básicas Vai ver este vídeo Que está aqui Está aí na descrição Acho que a luz Está um pouco fraca Mas É basicamente Isso Volto com mais um vídeo Inédito Na quarta-feira Espero que tenham curtido Gostado Comentem Compartilhem Se chegar a 10 likes Eu mando mais um Então até o próximo vídeo Valeu E fui